Continuando aqui com a nossa sériezinha de Desbloqueando Conquistas, na verdade não sei se esse é o nome da série não, na verdade não tem nome, não sei nem se é série, tô aí jogando, tô bolando umas ideias aí pra de repente fazer no canal e seguir uma sequência. Bom, vamos ver aqui qual é a próxima conquista que tá mais próxima da gente completar. E ó, vamos partir pra ela, vamos ver se... Dirija por todas as estradas do jogo. Tô com 85%, 10G, libera. Deixa eu dar uma olhada aqui se falta muita coisa, a gente já vai fazer ela também. Essa é meio chatinha, porque ela requer uma certa paciência de percorrer as estradas ainda não percorridas, obviamente, que são essas aqui marcadas num cinza mais escuro. Vamos, de repente, vamos tentar fazer ela aí, vamos ver se não demora muito. 85%, acho que não falta muita coisa. Então, bora lá, enquanto a gente vai curtindo a paisagem, curtindo o som, a gente dá essa banda em busca dessas estradas não percorridas. Bora lá, galera, fiquem conosco. Faça a volta quando for seguro. Faça a volta, sim. Quando for seguro, dizem. Em 200 metros, vire à direita. Então, parte 1, vamos fazer um pega aqui. Vamos, faz tempo que não faça um peguinha também. Forte, corte. Oi. Ah, a banda sempre larga na frente, né? Em 400 metros, vire à direita. Aí, mano. Vai. Vamos fazer forma, né? Vire à direita. Tem que se ligar que os... Os do Evatars são malandos, igual que meia cortam o caminho, hein? O cara acha que tá galhando, abafando, como os malucos já tão vindo lá pelo mato. E aí, sem querer, é mais uma estrada de um percorrido, hein? 170 de 315. É, um menos. Mas não vamos se entregar. Olha, por causa disso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Ah, caraca, não. Ui, aqui quase que o mano me passa nesse pateado. Sorte que deu na traseira aqui também. Vamos, vamos, vamos que falta o posto. Vamos bater agora, né, irmão. Melava, é que vem, mano. A garota que eu vi. Facila. Ah, eu? Vamos. Vamos ver se dá alguma coisa, hein? Cinco pila, super bom. Quatro de XP tá valendo. Faça a volta quando for seguro. Cinco ganhos. Ok. Vamos aproveitar que estamos por aqui dando bando e vamos pegar essa plaquinha de XP aqui, se tiver acessível de boas. Cadê essa coisa? Ah, mas ele tá lá em cima. Ah, tá aqui, ó, escurinho. Ah, tá aqui, ó, no escurinho. Ah, mais um XPzinho, mas. Essa é outra coisa que tem que fazer mais tarde todas as placas. Mas fica pra depois. Eu vou percorrer essas estradas, né? Ah, aqui, ó, esse marcadinho amarelo ali, galera, tá ganhando a mais. Em 400 metros, vire à direita. Ah, lá vem. Ai, ó. Ah, no escurinho. Tá aqui, ó. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. É a boa.